Já tá gravando, né, Zé? Você tá muito pronto hoje. Eu não sei o que você tomou. O que você tomou, Zé, que você tá tão pronto assim? Foi Guaraná? Não. Só que você vai ter que fazer o coletinho segurando. Eu tenho um projeto agora que é entrevistar todos os jornalistões, jornalistas sérios aqui desta empresa e tentar tirar dos jornalistas sérios o outro lado. Hoje eu tô entrevistando a Adriana a Heidt. É Heidt ou é Heidt? É Heidt mesmo. Qual que é a ascendência? A origem é escocesa, segundo a minha avó, que gosta de contar a história bastante, mas eu não lembro direito. A história dá voltas, mas preciso me informar bem sobre isso, mas é escocesa, sim. Adoro. E aí, senti falta da Clara, né, é uma pena, mas é um animal selvagem, né, não dá muito... O galo, a Clara. Amarrada, né, só algemada. Claro, você não consegue algemadinha. Eu gostei do depoimento dela de despedida, dizendo que tô fora de plantão, bater crachá, que mais? Eu também. Não, eu tô fora de plantão, tô fora de bater crachá e eu não quero que vocês, fãs de reality show, jamais falem comigo no Twitter novamente, ela disse. É, ela se rebela mesmo, né, ela é muito espontânea nos comentários, né, Clara. Você gosta de reality show? Gosto. Olha só, viu? A Clara já tá confinada, eu tô dizendo. Em cima dos realities, né, como se quem assistisse gostasse de fuçar, investigar a vida alheia, ou ficar vendo alguém pelado, e nada a ver. Ou como quem assistisse fosse igual aquela corte que participa. Não somos, né? Sabe que eu me interesso pelos realities? Eu gosto muito. Porque eu sou um pouco ingênua com relação aos outros, eu costumo acreditar muito no que as pessoas dizem de primeira, confiar em qualquer um. E assistindo esses programas, eu percebo um pouco que não é bem assim, sabe? Você vê que uma pessoa que entra, que você vai com a cara, acha que vai ser legal, de repente vai dando sinais e se transforma. Você pode aprender a usar isso na vida real também, né? Eu super acho que pode. Eu acho mesmo, se o reality é bem conduzido, eu costumo dizer que é uma experiência antropológica. Você saca qual que é a do ser humano, como que ele reage, porque é meio que todo mundo igual. Eu acho que talvez quem goste também de psicologia, eu gosto do assunto, deva se interessar mais, né? Você é de São Paulo? Eu sou, nasci de São Paulo. Você é formada em jornalismo, você está aqui na Record desde quando? Há seis anos na Record. Quais os programas que você apresenta? Ah, hoje eu estou apresentando o Record Notícias, que é do meio-dia às duas e meia, que tem de tudo um pouco, né? Tem notícia da cidade, notícia do Brasil, notícia do mundo e vários flagrantes de curiosidade, de absurdos. E como que você faz pra você não deprimir? Porque eu choraria. Tem um monte de coisa que eu olho e às vezes cai lágrima, assim, eu choro e eu fico pensando, apresentando, assim. Como que você consegue se manter tão à parte pra não se envolver ou não julgar quando você vai entrevistar alguém? No fim do ano passado, eu senti que eu dei uma surtadinha. Eu me cansei um pouco. Acho que eu trabalhei muito tempo sem férias e por mais que você não entre em todos os VTs, as reportagens, de ficar analisando e levando tudo tão a sério, eu assisto um pouco tudo mais de longe. Sem entrar de corpo e alma em todas as VTs, inclusive porque são quase cem por jornal. Aham. Mas no fim do ano passado me deu uma depresinha, assim, no fim do ano. Eu estava a um ponto que eu descansei muito pouco, do fim do ano pro começo do outro. Aí quando eu voltei já estava ali, troca de tiros entre policiais e bandidos. Eu falei, não, não aguento mais falar sobre bandidos, troca de tiros, nada desse tipo de assunto. E aí me mandaram tirar férias. Ah, e aí você renova, né? Porque eu lembro na época da história da menina Isabela, cara, eu fiquei doente, eu fiquei de cama mesmo, assim, porque é um negócio que é ruim, só que você vai consumindo e você quer ver e você quer saber mais e você não sei o que. Foi muito pesado mesmo. E quem tem criança e quase todo mundo tem na família, já. É, exatamente. Aí você começa a pirar, né? Imagina, tá louco, é sofredor mesmo. É muito louco isso. Gostei do estúdio de vocês. Esse é o F, é o J. Não é lindo. Estão super intocadas num galpão que rola de tudo. Né, esse nosso estúdio aqui a gente construiu com as próprias mãos. A gente pegou cada item e foi construindo. As carpas estão em reforma lá? As carpas estão, elas tiveram overdose. Cansaram. De ouvir a gente falar muita merda na orelha delas, aí elas também pediram feitas, eu acho. Talvez por isso também eu curto a tanto programas como o seu, sabe? Me faz bem dar umas boas risadas, ver apresentadores tirando sarro de situações banais e parar de levar um pouco tudo tão a sério. Então já, acho que eu assisti todos os ex-tricôs desde que vocês começaram. Ah, é? Você gosta mesmo? Eu nunca perdi nenhum. Eu nunca perdi nenhum. Eu gosto muito de sexta ou sábado que eu tô sossegada, puxar e assistir uns dois, três, vi sua mãe, engraçadíssima. Vai falar do que hoje? Então, eu falei que vocês vieram aqui ou por falta de assunto ou pra fazer propaganda de xarope. Porque a hora que eu começar a tossir... A minha mãe vai gravar com o Zé quando eu tiver. O MC Catra, que figura fina. É, o Catra é uma pessoa fina, né? Não fica. Não, eu tô quietinha. Nossa, que medo dele, né? Ele mordeu. Ele dá uma rosnadinha e tudo. Eu achei bonita. Dentre muitos outros, a mulher maçã me surpreendeu. Ela é gente boa, né? Mulher maçã, gente boa. Mulher filé, muita gente boa. Mulher filé. Ah, não foi a maçã que eu vi. Maçã, filé, né? Que bonita referência. Não é? Você é casada? Eu namoro há nove anos. A gente já morou junto e não deu muito certo. Como é que se alguém namora há nove anos e não casa? Sei. Sei. Aconteceu comigo e com o Victor. Então, de boa. Não deu muito certo, não. Porque a gente já morou juntos sete anos e aí a gente tentou. Ah, vocês tentaram morar junto e aí não deu certo. Melhor separado. É. É, agora cada um mora numa casa, num apartamento e a gente namora, se vê. Eu super entendo isso. É. Eu super entendo. Mas e as pessoas não ficam cobrando? Ah, tem que casar, tem que ter filho. Essa é a parte mais chata. Cobram de leve. A minha família dele, de leve. Não são muito invasivos, assim, na nossa vida. Mas eu fico me questionando. Será que se eu tivesse casado, feito tudo conforme o figurino, a gente estaria juntos, feliz? Você fica mais porque você vê que a coisa é oficial? Não sei. Não sei dizer. A minha irmã namorou oito anos também e eu ficava, nossa, oito, namorar oito anos. Como que é namorar oito? Eu tô aqui casada há seis. Há seis, né? Há seis, é. É, é uma arte, né, o relacionamento. Tem que ter muito jogo de cintura, né? Jogo de cintura é a palavra. Não é fácil pra ninguém, com certeza. Não é fácil pra ninguém. Às vezes a gente vê uns casais por aí que parecem ser perfeitos, maravilhosos. A gente fala, porque comigo não é assim também, mas não é. É, né? Entre quatro paredes. Os problemas são praticamente os mesmos, as discussões. Em alguns casos piores, né, em outros melhores. Eu acho, não é possível. Agora eu vou ficar pensando nisso. Pronto. Me conta, qual que é a notícia que você gostaria de dar agora? Ah, notícias boas eu gostaria de dar. Todas que forem boas com relação a animais, por exemplo. Você gosta de bicho? Eu gosto muito de bichos em geral. Você tem bicho? Isso é uma coisa que eu não consigo me manter afastada, como eu falei dos vídeos. Ah, tá vendo? Às vezes eu me sinto até cruel, porque acontece uma coisa com o ser humano que não me pega tanto quanto o bicho. Não te pega tanto. Gente, não tô comparando. Não, não é comparação. Vai ter gente pra querer e não vai... Não é mesmo. Você tem twitter? Tem, eu criei um, é adriana rei de real. Pronto. Vocês vão lá no arroba adriana rei de real e falam assim, viu? Você não gosta de gente, mas não gosta de cachorro. Que tipo de ser humano é você? Vocês passam com ela a mesma coisa. E eu adoro os twitteros problemáticos também. Eu não dou bloco imediato. Você tenta cuidar dele? Você bloca? Não, lembra que eu falei que eu adoro psicologia, psiquiatria. Ah, e você tenta cuidar um pouco. Então eu tento. Tento. Tenta analisar. Tem uns bem loucos mesmo, assustadores. Pô, se tem. Se tem. Imagina, ontem a gente descobriu que tem um cara agora enchendo o saco da Clara no Facebook, que é um cara que me enche o saco há anos. E eu tinha esquecido dele. Figurinhas carimbadas, né? Porque eu bloqueei em todas as redes sociais. O cara tá aí ainda bombando, agora tá enchendo o saco da Clara. O que a pessoa faz da vida? E tipo o que que ele fala? Porque tem um que me persegue que quer muito cheirar o meu chulé. É, bem sério. Jardim, sério. Até parou de filmar em outra câmera. Adoro. Ele pede muito isso, mas por favor, você não vai me excluir como todas as outras. Eu falei, olha, eu não tenho essa Tara. Se eu tivesse também, eu deixava, mas não vai ter sentido pra mim. Não vai ter sentido, mas você pode pedir dinheiro, né? Porque essas pessoas que gostam de pé... Pra ele tirar o meu chulé? É. Essas pessoas que gostam de pé, eles pagam. Será que um chulézinho tá valendo quanto no mercado? Tinha uma comunidade no Orkut? Não sei, mas você pode pedir, por exemplo, se você fizer a faculdade, ou se você tiver alguma dívida, sim, você pede pra ele pagar uma mensalidade. É bacana. Eu conheci uma pessoa que fazia isso, quer dizer, não conheci pessoalmente, mas eu fiz uma matéria sobre ela. E a pessoa... Ela tirava a foto do pé e mandava pro cara e o cara pagava a mensalidade da faculdade dela. Nossa, esse ponto mesmo? Existe mesmo. São os pedófilos, né? Daniela Albuquerque? Oi. Você, querida. Os pedófilos. E é engraçado, Lele, porque apesar de eu ser uma jornalista que sempre trabalhei com assuntos mais sérios, mesmo, sempre fui de falar mais sério, poucas experiências eu tive em assuntos mais divertidos, mais soltas diante de vídeo, acho que eu me saio melhor, realmente falando sério, ao vivo, pra câmera, eu sou muito palhaça e brincalhona. Quem me conhece na vida real me estranha demais. Isso é super sério. Na TV não relaciona mesmo uma pessoa. O Gotino é assim também, né? O Gotino é muito engraçado, né? Eu fico imaginando, às vezes, quando... Porque, às vezes, a câmera foca ele e ele tá meio com uma cara de que acabou de rir muito. Eu falei, ele tava rindo. Ele é muito bom coração, né? Ele é demais. Porque ele é do bem, né? Não tem disputa, você lê uma cabeça mais que eu. Não, ele é super tranquilo. Pô, se existe, né? É uma pena isso. Porque parece uma coisa meio... Meio coisa de novela, né? É. Que você fala, ah, eu puxo o tapete do outro e tal, não existe. É de novela. Uma carinha da vida, né? Eu acho que eu diria assim... Olha, existe, hein? Com medo, né? De a pessoa aparecer mais, né? Vocês trabalham junto? Porque eu vejo vocês juntos às vezes, mas é fixo? A gente tá apresentando junto. Agora é fixo, é. Entendi. Antes tava só o Petitival e eu, e agora o Gotino veio pra aumentar lá o time, que eu agradeço muito, fiquei muito tranquila, porque são duas horas e meia. Ó. Eu ficava muito sozinha ali o tempo todo, de pé. E é salto, você tem que estar sempre maquiada, com vestido, o cinto não pode sair do lugar, você tá amarrado, o Mickey tá nas costas. Sempre faz nós aqui, né? Sempre tem aquela postura de quem tá feliz, que leu todos os jornais do dia. Nossa, meu chefe vai fazer. Ah, sem dúvida. E o Percy comentando, né? O Percival é ótimo. Comenta, né? Como comenta? Qualquer assunto. Qualquer assunto. É, agora a gente tem deixado ele comentando mais os policiais mesmo. Ah, agora ele tá na seara dele. Já faz um tempo que ele tá só na seara dele. Você tava reclamando que ele tá comentando corrida de escada? Ele não, ele adora. Ele fica doente pra fazer uma piadinha ali com o assunto que não é da polícia, ele fica com a perninha tremendo, assim, posso admitar? Pode, lógico. Quando eu sei que o Percival quer um comentário, ele fica assim, ó. É o Percival! Passa logo pra ele que ele tá precisando falar. Passa pra ele que ele quer falar. Então quando eu vejo a perninha, às vezes eu não posso passar pra ele porque é um assunto que não tem nada a ver com polícia. Percy, te adoro, beijão. Você e a Ieda também, a esposa dele é muito simpática. Gente, eu quero muito entrevistar ele. E outro dia eu perguntei só mais uma coisa que eu vou falar pra ela. Eu perguntei pro Celso Freitas. Porque antes do jornal, quando vocês estão sentados na bancada, um vira pro outro quando tá subindo, né? Quando tá começando. E aí eu perguntei pro Celso, o que é que um fala pro outro? Eu falei, é bom jornal. É, é verdade. Ah, sou bom jornal. Juro, pra mim era tipo... Gostosa. Qualquer outra coisa assim, né? Depois eu te pego. Mas como é, tem uns brincalhões. Você já entrevistou o Eduardo Ribeiro? Não, quem é? Ele tá apresentando o Jornal da Record, que o Celso Freitas tá de férias. Ele faz aos sábados direto. Todos os sábados é ele no JR. Ele é um super repórter, apresentador. Trabalhou muitos anos aqui na Record News. Nossa, ele é fera. E ele é um palhaço de marca maior. Ele eu tenho que tomar cuidado pra não ter ataque de riso durante o jornal. Já pensou? Se faz isso comigo, eu rio na hora. Na hora. Eu fico com muito medo, às vezes. Mas, geralmente é isso. Olho no olho e vamos lá, então. Bom jornal, hein? Bom jornal. Tranquilo, vai dar tudo certo. Olha, pra você também, bom jornal. Né, Zé? Você falaria bom jornal, Zé? Se você apresentasse comigo? Falaria, né? Sei bem que bom jornal Zé falaria. Querida, muito obrigada por ter vindo. Imagina, Lele, foi divertido. Foi muito legal. Obrigada. E você volta outro dia? Claro, com certeza. Quando você quiser. Você volta pra comentar Fazenda comigo? Volto pra comentar Fazenda, que eu sigo. Se você quiser me chamar pra gravar umas reportagens com você na rua, eu vou. Perfeito, então vamos. Então vamos. Que eu adoro vocês, viu? Obrigada. Beijo, valeu. Tchau.